Música Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Lesb em Pauta. O tema de hoje, janeiro verde. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? O tema principal é câncer de colo de útero. Afeta, infelizmente, muitas mulheres aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, tenho dois convidados aqui comigo. Começo apresentando o doutor Fernando de Moura, oncologista e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. E também o doutor Luiz Fernando Pina, médico ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana e endometriose. Doutores, muito obrigada, é um prazer. Eu agradeço pelo convite. Prazer, vamos lá. Doutor Fernando, por favor, comece falando pra gente sobre a incidência hoje, principalmente no Brasil. Qual a principal faixa etária das mulheres que sofrem, são acometidas com câncer de colo de útero. Então, Mariana, a gente está aqui falando de uma doença que acomete mulheres que têm uma vida sexual ativa. Então, essa é a primeira informação que a gente deve dar. E isso é super importante quando a gente vai falar sobre prevenção e rastreamento. Outro ponto fundamental pra gente entender um pouquinho como está, do ponto de vista epidemiológico, a doença, são as diferenças que a gente tem Brasil comparado com outros países, até países mais desenvolvidos, e até algumas diferenças que a gente tem dentro do nosso próprio país. Então, a gente está falando de uma doença que hoje, uma doença que acomete mais as mulheres naqueles países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Uma doença que já é menos prevalente nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo em termos de número. Quando a gente fala hoje, Estados Unidos, o câncer de colo de útero, ele é a terceira neoplasia ginecológica em frequência. Então, ela é menos prevalente, ela é menos incidente até do que o câncer de ovário e do que o câncer do corpo do útero, que são tumores muito pouco prevalentes. Então, a gente está falando de uma doença praticamente rara em países desenvolvidos. Quando a gente fala de Brasil, países em desenvolvimento, a gente fala de uma doença mais prevalente. No Brasil, hoje, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro mais prevalente dentre as mulheres, quando a gente exclui o câncer de pele. E mesmo quando a gente pega em regiões do Brasil, quando a gente fala de norte e nordeste, ela é a segunda neoplasia e no sudeste ela é a quinta. Então, mostrando que a gente tem, sim, como principal fator de risco, a baixa condição socioeconômica. Então, são aquelas mulheres que muitas vezes não têm acesso a um exame preventivo, exame de Papa Nicolau, não têm acesso à vacinação, que hoje ela deve ser feita. A gente vai falar ao longo da nossa entrevista. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar dessa doença, dessa diferença que tem quando a gente fala de condições socioeconômicas. Então, a gente está falando de uma doença que acomete mulheres após os 40, 50 anos de idade, mas que ela deve começar a ser prevenida a partir do início da vida sexual, especialmente a partir dos 25 anos de idade. Doutor Luiz Fernando, aí, por favor, qual a importância, claro, do exame de rastreamento ou exames periódicos de Papa Nicolau, quais são os outros exames que é necessário essas mulheres fazerem, que de repente pode apontar e pegar desde o início esse câncer? Legal, acho que é uma pergunta super importante, assim, tem até um autor que chama de Zaya, que ele diz que o câncer de colo é um câncer que tem um rastreamento efetivo, barato e fácil, simples, né? O paciente procura ali o médico, o oncologista, o ginecologista para colher o exame e a gente faz um exame chamado de citologia oncótica, que é o exame que a gente faz no colo do útero da paciente, que é o famoso exame de Papa Nicolau. E é um exame simples, né? A paciente vai ao ginecologista, ela põe aquele aparelhinho ali dentro da vagina, colhe o exame e a gente consegue rastrear. O câncer de colo, ele é um câncer que tem uma progressão que a gente conhece, tem alguns fatores de risco que fazem isso ser uma progressão um pouquinho mais rápida, mas aí a gente consegue uma chance muito grande dentro da oncologia, que é fazer os diagnósticos em fases pré-cancerígenas, né? As alterações ali que o vírus pode causar no colo, e a gente deve falar um pouco na entrevista também sobre o HPV, né? O papiloma vírus humano, ele foi um vírus que foi descrito e foi totalmente relacionado aos cânceres de colo. Então esse vírus quando entra ali no colo, ele consegue alterar ali as células e a gente consegue pegar essas células e observar essas alterações bem precoce. Então eu diria que dentro do câncer de colo, o rastreamento é fundamental. E o que é o rastreamento? É fazer esse exame de paparicolau, a citologia oncótica regularmente. O outro grande problema é que o câncer de colo no início, ele tem poucos sintomas. Então as fases iniciais do problema, assim, quando ele está muito lá para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem alguns outros sintomas principais, mas bem no início não dá sintoma. Então é fundamental que as pacientes procurem o médico. Existe dentro ali da gente, quando a gente não tem muitos sintomas, a gente não procura às vezes o médico para fazer os exames. No câncer de colo, o paparicolau, esse exame é fundamental. Antes da gente entrar nos sintomas, então vamos voltar um pouco na questão da vacina de HPV. Hoje está massivamente aí disponível para todas as meninas, jovens, meninos também. É importante que ambos tomem, até porque o menino, de repente, pode passar para essa menina durante essa relação sexual, se os dois estiverem protegidos, mais importante. Qual é a relação, então, de você ter ou não a vacina com o HPV, claro, obviamente, e aí, consequentemente, com o câncer de colo de útero? Qual a incidência de mulheres que contraem o HPV e que futuramente desenvolvem o câncer de colo? Tá. Acho que isso é importante a gente destacar, né? Há uma relação íntima entre câncer de colo de útero e o papiloma vírus humano. Virtualmente, a gente fala virtualmente, todas as pacientes que têm um câncer de colo de útero, especialmente o carcinoma espinocelular, que é a histologia mais frequente dos cânceres de colo de útero, elas também são infectadas pelo HPV. A gente fala mais de 99% das pacientes que têm a doença, ou câncer, têm a infecção pelo HPV. O contrário, graças a Deus, não é verdade, não é? A grande maioria, pelo contrário, é a menor parte das pacientes que têm a infecção pelo HPV, que vão acabar desenvolvendo o câncer de colo de útero. Até porque, quando a gente fala do HPV, a gente tem diversos genotipos. São vários tipos específicos do câncer, do vírus, alguns capazes de causar lesões benignas, como, por exemplo, as verrugas genitais, e outros, sim, que são aqueles que são os oncogênicos, que levam ao desenvolvimento do câncer. A gente tem dois tipos principais, dois genotipos oncogênicos principais do vírus do HPV, que são os tipos 16 e 18, e eles estão contidos na vacina que está disponível hoje no Ministério da Saúde, e que são responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Os demais 30% são por outros genotipos do vírus, e hoje a gente tem também a vacina, além da vacina que está no calendário vacinal, e que deve ser vacinada as meninas e meninos, como você enfatizou, é super importante vacinar os meninos também. Essa vacina está disponível no Ministério da Saúde dos 9 aos 14 anos de idade, mas na rede particular a gente já tem disponível a vacina nona valente, que além dos quatro genotipos, que são os 6 e 11, que são aqueles que causam verrugas benignas, e os 16 e 18 que causam câncer, na vacina nona valente disponível na rede particular, a gente já tem a cobertura para outros genotipos que são responsáveis pelos outros 25, 30% dos cânceres de colo de útero. De modo que no futuro, se a gente conseguir vacinar todas as meninas e meninos, a gente praticamente pode erradicar ou reduzir muito essa doença nos próximos anos, nas próximas gerações. Em 2020, a OMS fez uma meta que em 2030, 90% das meninas até 15 anos de idade devem estar vacinadas, e a gente espera que essa meta possa ser cumprida não só no Brasil como no mundo, para a gente reduzir de forma significativa essa doença, que ainda hoje causa mais de 6 mil mortes por ano aqui no Brasil. Doutor, qual a importância do rastreamento também para o HPV? Isso, o rastreamento para o HPV é importante, obviamente na medida em que a gente está prevenindo não só o câncer de colo de útero, e a gente tem essa associação HPV-câncer de colo de útero, mas dentro da oncologia a gente tem outras doenças oncológicas que também são causadas pelo vírus HPV. Então o HPV, o papiloma vírus humano, é um vírus de transmissão sexual, então assim como o HIV, assim como as hepatites, eles têm como via de principal transmissão a via sexual. O preservativo é algo muito importante na prevenção, mas ele não previne 100%, até o doutor Luiz Fernando pode confirmar isso para a gente. Então diferente do HIV no qual os métodos de barreira, o preservativo ele é super eficaz na prevenção, quando a gente fala do HPV não é tão eficaz assim, então por isso a importância da vacina. Quando a gente fala na oncologia, outras doenças oncológicas que são causadas pelo vírus HPV, então não só o câncer de colo de útero, como o câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de canal anal, nos meninos o câncer de pênis, e hoje a gente está vendo uma incidência muito grande de tumores de cabeça e pescoço, especialmente os tumores de orofaringe, que muitas vezes também tem relação com o HPV. Então você rastrear, você prevenir o HPV, você está em breve, provavelmente a gente vai estar querendo erradicar uma doença que é o câncer de colo de útero, e também reduzir a incidência de outros tumores, que acabam trazendo tratamentos, muitas vezes com sequelas, e muitas vezes acabam levando vidas. E a gente pode prevenir isso, não só com o rastreamento, com os exames preventivos, mas principalmente com a prevenção através da vacina, e essa é a importância dos meninos e meninas terem a vacinação já na idade antes do início da vida sexual, entre os 9 e 14 anos de idade. Dr. Luiz Fernando, vamos começar um pouquinho, entrar nos sintomas então, principalmente de quando já está avançado, porque como o senhor disse, logo no começo é muito difícil de rastrear, a menos, claro, que essa mulher faça esses exames de forma regular. E aí eu vou pedir para que o senhor só me reforce, qual é a regularidade ideal para que as mulheres façam um papanicolau ou outros tipos de exames que podem também chegar ao diagnóstico do câncer? Joia, vamos lá. Então assim, inicialmente o que a gente fala é para as pacientes fazerem o exame uma vez por ano, então elas procuram o médico para colher esse exame por ano, existem cartilhas do Ministério da Saúde que depois que ela tem 3 ou 4 exames normais, ela pode fazer uma vez a cada 3 anos esse exame, isso é uma coisa que está na cartilha, porque a gente tem uma população muito grande, então em algum momento, uma vez a cada 3 anos a paciente deve fazer esse exame, mas é bem importante a paciente, como ela acompanha, ela vai colher esse exame em alguns anos, pulou um ano ou outro, não fica desesperada, porque ela pode realmente fazer no ano seguinte, principalmente quando ela tem 2 exames anteriores normais. Então é importante uma vez a cada 3 anos ter ali os 2 ou 3 exames realizados. O segundo ponto são os sintomas, isso é uma coisa bem importante, então enfatizar bem que realmente não ter os sintomas não significa que ela não tenha ali os exames, o câncer de colo, principalmente naqueles estadios iniciais, ou até os estadiamentos de 1 a 1, 1 a 2, aqueles também às vezes não dão tanto os sintomas. Um pouco mais para frente ela começa a aparecer algumas coisas, principalmente ela pode ter sangramento durante a relação sexual, a gente chama isso de sinusiorragia, ela vai ter uma relação sexual e sangra um pouquinho. A relação sexual não foi feita para sangrar, então se ela tem algum sangramento durante a relação, ela precisa avaliar o colo ali de alguma forma, ela pode ter dor, ela pode ter dispareunia, que a gente chama que é dor durante a relação sexual, e Mariana, é bem importante enfatizar que esses sintomas todos são sempre nos casos bem avançados, e quando a gente olha as estatísticas, os casos mais avançados, ele realmente, a taxa de curabilidade, a taxa de sobrevida em 5 anos, elas são bem menores, então enfatizar que realmente esperar os sintomas ali não é uma boa estratégia, mas basicamente, sangramento durante a relação sexual, dor durante a relação sexual pode ser um sintoma importante, e as pacientes, às vezes, elas queixam de alteração do ambiente vaginal. Então, eu falo, ah, Luiz, aquela secreçãozinha vaginal minha está alterada. Isso já é até um termo médico, que é uma secreção tipo água de carne, não é uma expressão muito boa para se escutar, mas quando as células começam a se degenerar no colo ali, com os estágios avançados do câncer, aquele ambiente vaginal pode mudar um pouquinho. Então, ela pode queixar de mau cheiro algumas vezes, ou a mudança do corrimento vaginal em casos mais avançados. Doutor Fernando, qual o índice de cura do câncer de colo de útero, como o doutor Luiz Fernando disse, claro, se detectado precocemente, quanto mais no início, maior a chance de cura. Mas e se essa mulher detectou esse câncer de colo de útero, já numa fase avançada com esses sintomas que o doutor Luiz Fernando trouxe para a gente? Quando a gente diagnostica a doença precocemente, especialmente nos estádios, estádio 1, no qual o tratamento cirúrgico ainda é possível, com uma intenção curativa, a gente fala de taxas de cura acima de 90%. E esse é o objetivo, é diagnosticar essa mulher com uma doença super precoce, no qual ela vai fazer uma cirurgia, muitas vezes a retirada do útero, às vezes inclui retirada de outros órgãos, mas uma cirurgia que principalmente tem esse objetivo de curá-la e muitas vezes poupá-la de um tratamento mais agressivo, de radioterapia, de quimioterapia. E enfatizo, então com mais de 90% de chance de cura. Quando a gente fala já de uma doença que a gente fala localmente avançada, seja porque o colo de útero está acometido mais profundamente, porque tem gânglios próximos ao útero que já estão acometidos, a gente já fala de uma doença com menor chance de cura, a gente já está falando de taxas de 50% a 60%, e no qual o tratamento ele deixa de ser um tratamento com cirurgia. Ele passa a ser um tratamento mais agressivo, que envolve quimioterapia, radioterapia, e aí a gente está falando de efeitos colaterais e sequelas mais importantes desse tratamento, embora ainda a gente está falando de um tratamento com intuito curativo. Já quando a gente fala de uma doença mais avançada, quando ela saiu da pélvica, quando a gente tem doença à distância, que é o que a gente fala de metástase, a gente já fala de uma doença que não tem mais cura e somente controle, e é nesse estágio que a gente não quer que as mulheres cheguem, porque os tratamentos, por mais que eles consigam prolongar a sobrevida, e hoje a gente tem drogas, novos tratamentos que conseguem aumentar o tempo de vida dessas mulheres, fatalmente, em algum determinado momento, elas vão falecer da doença. O câncer de colo de útero metastático, a doença à distância, ela é uma doença incurável. Então a gente tem tratamentos para fazer o controle da doença. Então essa é a importância do rastreamento, a gente diagnosticar a doença precocemente, no qual os tratamentos que a gente tem hoje disponíveis, seja a cirurgia, seja a quimioterapia com radioterapia, tem ainda o intuito de curá-la. E a gente entra na parte do tratamento, Dr. Fernando, Luiz Fernando, gostaria de ouvir ambos falarem um pouco sobre as formas diversas de tratamento para o câncer de colo de útero. Eu acho que o Dr. Luiz Fernando é mais apropriado para a gente falar do tratamento inicial, e aí eu acho que eu posso depois falar um pouquinho sobre tratamento de doença avançada. O tratamento, quando a gente fala de doenças iniciais, ele envolve muito mais o papel do ginecologista, que é o médico que muitas vezes vai fazer esse diagnóstico, vai fazer o tratamento, vai indicar, às vezes, a necessidade ou não de um oncologista estar acompanhando o caso. Já quando a gente tem doenças metastáticas, aí entra o papel do oncologista também. Perfeito, vamos lá. Eu acho que é exatamente isso que a gente faz, a gente realmente faz o diagnóstico ali no início. E aí, só para a gente entender um pouquinho, existem os estadios ali iniciais, onde são as doenças precursoras, existe todo um protocolo para tratamento dessas doenças, as displasias mais graves, as displasias mais leves. Então, os estadios iniciais, basicamente, você trata a paciente com algumas infecções que ela possa ter e controla os exames precocemente. Esse é o estadio inicial ali. Basicamente, o que a gente faz? A gente colhe o Papa Nicolau, depois a gente faz um outro exame chamado de colposcopia, para saber se existe alguma outra área ali que possa estar em estadios diferentes do que você viu ali no Papa Nicolau, inclusive para completar com a biópsia, e aí começa a fazer todo o rasteiramento adequado. Basicamente, nesse início, grande parte dessas lesões precursoras, quando você trata a infecção, melhora a imunidade, dorme, tem várias coisas que você pode fazer ali para controlar a progressão da doença, você, grande parte dessas lesões voltam ao normal, sem nenhum tipo de intervenção. Depois ela passa para as displasias graves, e aí nesse caso você já pode retirar a área onde está o HPV ali, e onde estão essas displasias graves. Então existem algumas cirurgias de conização ou de traquelectomia, que a gente chama, para retirar as pequenas retiradas do colo, onde basicamente existe aquela lesão um pouquinho mais avançada. Um outro ponto interessante é que, normalmente, as pacientes que são imunocompetentes, que a gente chama, pessoas que conseguem combater o vírus ali, a progressão do vírus, a replicação viral, essa progressão do colo é uma progressão lenta. Então quando a gente olha no Brasil os estadiamentos ali, 60 e poucos por cento das pacientes são diagnosticadas com estadiuns avançados, a gente fica muito triste, porque é uma doença que tem uma progressão lenta. Então você fala assim, poxa, essas pacientes poderiam ter pego ali as lesões iniciais, mas basicamente a gente retira um pedacinho quando eles chegam um pouco mais para frente. Dependendo, existe uma membrana ali, chamada de membrana basal, quando ela passa dessa parte precursora para realmente o câncer invasivo, e aí basicamente o papel do oncologista é super importante para conseguir fazer o tratamento adequado, e aí eu vou passar a bola para o Fernando para falar dos cânceres invasivos. E eu acho que esse é um dado muito importante, de 60% hoje na nossa realidade Brasil, são pacientes que chegam no consultório já com uma doença avançada, seja localmente avançada, no qual você precisa de tratamentos mais agressivos, ou com doença à distância, como eu falei anteriormente, doença incurável. E esse dado, ele reflete que provavelmente nós estamos falhando. Nós estamos falhando como médicos, estamos falhando como sistema de saúde, falhando como governo, é uma falha do nosso sistema deixar as mulheres chegarem nesse ponto, porque a gente não está, talvez, vacinando adequadamente, a gente não está rastreando adequadamente, a gente não está prevenindo uma doença que é prevenível e é curável quando diagnosticada em estágios precoces. E é muito triste quando a gente chega, quando a gente vê mulheres que nunca fizeram rastreamento, ou que estão há mais de 10, 20 anos sem fazer um exame de Papa Nicolau, que chegam para a gente no consultório, muitas vezes, com uma doença avançada e incurável. Pacientes que chegam com uma doença cometendo somente a PEV, somente o útero e órgãos próximos, nós, oncologistas, normalmente a gente vai ter o auxílio do radioterapeuta, porque esse tratamento vai envolver uma quimioterapia, que ela é feita em geral semanalmente, junto com uma radioterapia que é feita diariamente, num período aí entre um mês, um mês e meio, e que a gente obtém ainda altas taxas de cura, mesmo falando de uma doença mais localmente avançada. Já aquelas pacientes no qual a doença saiu da região, ela foi para os ossos, foi para o pulmão, foi para o fígado, foi para algum gânglio já distante da PEV, a gente fala de metástase, a gente está falando de uma doença incurável, e o principal forma, a nossa principal arma de tratamento para essas mulheres é a quimioterapia. Hoje a gente vem tendo novas drogas, que vem tendo melhor papel, melhor eficácia, em melhores taxas de controle de doença, em aumento de sobrevida, que envolvem basicamente também, além da quimioterapia, a imunoterapia, que é a gente melhorar o sistema imunológico dessas pacientes, uma vez que a gente sabe que o câncer de colo de útero, ele está muito relacionado ao sistema imunológico, então baixa a imunidade, a infecção pelo HPV, então a gente intensificar, a gente melhorar o sistema imunológico, com algumas drogas que são chamadas imunoterapia, a gente tem melhores taxas de controle de doença, e novas drogas que já são conjugadas, droga anticorpo, que são tratamentos alvo, que a gente vem tendo hoje, e provavelmente nos próximos congressos de oncologia, a gente vai ter bons resultados, mas novamente falando que são tratamentos para controle de doença, para a gente aumentar a sobrevida, e não para curar essas mulheres. Quando a gente fala em cura, em diagnóstico precoce, a gente tem que falar em rastreamento e vacinação. É muito triste quando o papel da gente é só de aumentar a sobrevida, de controlar a doença, mas infelizmente não conseguir mudar o curso dela, que em algum momento vai ser levar essa paciente ao óbito. Então a gente tem que frisar, e essa é a importância do Janeiro Verde, é trazer mais do que falar em tratamento, em quimioterapia, em radioterapia, é a gente falar no papel da vacinação, no papel do rastreamento, porque o diagnóstico precoce é fundamental para a cura, porque é uma doença curável, e é esse o que a gente quer obter com a maioria das pacientes que vêm no nosso consultório. Doutor Luiz Fernando, eu gostaria que o senhor falasse da relação, então, da mulher que teve câncer de colo de útero, de forma um pouco recente, por exemplo, com a relação com uma possível gravidez. Essa mulher que teve câncer de colo de útero, que fez o tratamento, que foi curada, é possível que ela engravide com segurança? É super possível, em vários momentos, eu como trabalho bastante com oncopreservação, esse é um caminho realmente que eu gosto bastante, a gente sempre não pode esquecer de perguntar para a paciente que tem o câncer, se ela tem desejo reprodutivo ou não, acho que esse é o principal ponto. É claro que existem os tratamentos, e a decisão sempre é oncológica, o oncologista no final do dia que vai decidir a segurança oncológica, mas se a paciente responde em algum momento que ela tem desejo reprodutivo, a gente sempre, a reprodução humana sempre conversa com o oncologista para dizer, existe possibilidade de manter o desejo reprodutivo ou fazer uma coisa que chama de cirurgias de preservação da fertilidade nessas pacientes. Eu acho que a paciente que tem câncer de colo ou qualquer outra doença oncológica, ela é uma paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar, é uma paciente que, do ponto de vista psicológico, a família sofre, o Fernando pode falar que a família sempre está acompanhando muito esses casos de perto. Existem algumas cirurgias, e aí, claro, depende muito do estadiamento, Mariana, porque existem cirurgias que a gente chama de tirar o colo do útero inteiro, no IRCARD a gente fazia alguns casos assim, onde a gente tirava o colo do útero e poupava o corpo do útero. Claro, isso depende do estadiamento, existem algumas situações que isso não é possível, e depende do tipo histológico também, mas, basicamente, quando você tira o colo do útero inteiro, a gente deixava um dispositivozinho ali dentro para manter o colo do útero aberto, o finalzinho do colo, a transição entre o orifício interno do colo e o corpo do útero, para manter o útero funcionando, manter o canal ali entre o útero e a vagina adequado para essa paciente poder engravidar. Eu tenho alguns casos das pacientes que engravidaram ali depois do tratamento do câncer de colo, e é muito legal, existem vários trabalhos que mostram que se a paciente ainda não tem o planejamento familiar completo, se ela ainda tem desejo reprodutivo, e ela quer engravidar, ela enfrenta o câncer de forma mais adequada. Você fala assim, eu estou fazendo todo o meu tratamento, e se Deus quiser eu vou ficar curada, porque depois eu vou ter meu filho. Então, essas frases que eu escuto às vezes, e claro, eu não escuto a ponta lá, o final, a quimioterapia eu não escuto, mas existem alguns tratamentos adequados, por exemplo, só para a gente pegar alguns exemplos. A paciente pode congelar os óvulos dela antes do tratamento, porque ela vai passar por quimioterapia, radioterapia, dependendo do oncologista. Existem algumas cirurgias onde o oncologista, ele levanta um pouquinho o ovário da paciente para a parte de radiação não pegar no ovário, proteger a vagina ali, para a própria radioterapia não prejudicar a vagina dela, e ela tem algumas outras repercussões. Então, acho que concluindo, a gente pensa sim na gravidez, é totalmente possível, e a gente pensa muito na saúde sexual da paciente depois do câncer, para ver se ela não tem ali uma estenose de vagina, para ver se ela continua tendo a vida sexual com o marido dela ali de forma adequada. Então, isso tudo realmente faz parte do tratamento. Bem, eu vou precisar fazer uma rápida pausa aqui, vamos para um breve intervalo. Na volta, gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão reprodutiva, e também sobre a questão hereditária do câncer de colo de útero. Até já! Olá, seja muito bem. Bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente ao segundo bloco do Alespia em Pauta. Hoje nós estamos falando sobre janeiro verde, que fala sobre a conscientização e prevenção do câncer de colo de útero. Para me ajudar a debater sobre esse tema, tenho dois médicos aqui comigo, ao meu lado esquerdo, o doutor Fernando de Moura, oncologista e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, e também o doutor Luiz Fernando Pina, médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e endometriose. perdão. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Doutor Fernando, no final do primeiro bloco, a gente estava falando, então, sobre a hereditariedade. Qual a relação, então, entre uma mulher que teve avós, tias, enfim, com câncer de colo de útero? Qual o grau que essa hereditariedade pode trazer para que ela também repita esse quadro? Diferentemente de outros tumores que acometem mulheres, então, quando a gente fala de câncer de mama e ovário, o câncer de colo de útero, ele não tem muito essa relação de hereditariedade e de genética. A gente sabe que algumas mutações, talvez a mais conhecida, que é a mutação do gene BRCA, aumentam nas mulheres a chance de câncer de colo de mama e câncer de ovário, mas o câncer de colo de útero, novamente, eu vou destacar, a relação é com o vírus HPV. Então, não há essa relação de hereditariedade. Uma mãe, uma paciente que tem a mãe ou tem a avó que tenha tido câncer de colo de útero, ela não tem um risco maior de ter essa doença, diferentemente de outros tumores ginecológicos e mesmo não ginecológicos. Então, a hereditariedade é algo que não influencia quando a gente fala do câncer de colo de útero. Outros fatores de risco, além do HPV, a gente sabe que existem. Então, o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais orais, ele está associado a um risco um pouco maior de desenvolvimento de câncer de colo de útero e o cigarro. O tabagismo também é um fator de risco. Muitas vezes, por ele alterar esse epitélio, alterar a imunidade dessa mucosa. Quando a gente fala de cigarro, ele aumenta a chance de câncer em vários desses órgãos que têm essa mucosa, muitas vezes, agredida pelos efeitos tóxicos de cigarro. Isso acontece na nossa via aérea, no nosso pulmão, na bexiga e não é diferente no colo de útero. Então, mulheres que têm o HPV, porque o HPV continua sendo o principal fator de risco e também fumam, elas estão num risco aumentado de desenvolver câncer de colo de útero do que aquelas que só têm a infecção pelo HPV e nunca fumaram. Então, além da infecção pelo HPV, o tabagismo e o uso de pílulas anticoncepcionais são fatores de risco para a doença. A hereditariedade, fatores genéticos, não tem nenhuma relação quando a gente fala de câncer de colo de útero. Doutor Luiz Fernando, existe um tipo específico de rastreamento para câncer, por exemplo, um exame que é possível fazer ainda apenas na rede particular. Ele é eficaz na detecção precoce também do câncer de colo de útero? Então, acho que o grande ponto do câncer de colo, o câncer de colo de útero ele é um câncer que está muito relacionado a comportamento. Como a gente falou, acho que grande parte da ação que existe de saúde pública é evitar com que ela entre em contato com o HPV. Então, acho que, corroborando um pouquinho com o que o Fernando já comentou, a gente pode associar algumas outras coisas. O que a gente pode dizer? Qual é o comportamento da mulher e do homem que possam comprometer com que essa doença avance na população? Então, vamos tentar lembrar mais algumas coisas. Por exemplo, o início da atividade sexual precoce. Quando se fala de comportamento, a gente não fala um comportamento por nenhum motivo. É basicamente para tentar proteger a população. Então, o início da atividade sexual precoce, no múltiplos parceiros, número de relações sexuais desprotegidas, como o Fernando comentou, o preservativo ali ajuda bastante, não evita totalmente, mas ajuda bastante. Multiparidade, vários filhos, que também está ligado um pouco ao comportamento, o número de relações ali de parceiros que a paciente teve. E aí, entram outros fatores aqui da parte do sistema imunológico, se ela tem alguma outra doença que possa diminuir ali o sistema imunológico. Tratar infecções precocemente, existem alguns trabalhos que mostram que quanto mais acesso essas pacientes têm aos consultórios médicos de ginecologista, mais ela trata o ambiente vaginal, mais ela cuida de outras coisas e ela, de fato, faz o diagnóstico precoce. Então, como está ligada a uma doença que passa pelo sexo, a gente, a oncologia está vivendo os painéis oncológicos, genéticos aí, vários marcadores. E no câncer de colo, isso é um pouco diferente, realmente a gente não tem grandes diagnósticos alicéricos de sangue que a gente pode pedir para a paciente. Realmente não tem nenhum exame que substitua ainda a citologia oncótica ali e o Papa Nicolau, que é aquele exame que ela precisa fazer no colo dútero. A gente teve uma campanha bem importante no HC, ainda quando o professor Pinotti ainda estava lá, que o Papa Nicolau, a gente realmente acha que não deve ser feito só pela equipe médica exclusiva. Então, as pessoas acham que o médico que tem que colher o Papa Nicolau. Acho que a equipe de saúde toda pode colher esse exame. Então, o que a gente pode fazer? O pessoal da enfermagem colhe, os técnicos de enfermagem, porque o mais importante realmente é a paciente fazer esse exame. O que chegou no Brasil e aí assim, chegou no Brasil faz pouco tempo, é o autocoleta do Papa Nicolau. É um kit onde a paciente recebe em casa um kitzinho. Ainda a gente está testando para ver se isso fora do país funciona super bem. No Brasil, a gente acha que pode ter ainda uma série de dificuldades, porque a paciente tem que realmente colocar alguma coisa dentro da vagina ali para coletar essas células que são alteradas. Mas a gente imagina que nos próximos anos, como o acesso à saúde não é uma coisa tão simples, que alguns desses rastreamentos simples, a gente brinca que realmente o rastreamento do câncer de colo é um rastreamento simples, barato e efetivo para diagnósticos precoces e realmente muda o diagnóstico, muda o prognóstico. Então, a autocoleta pode ser uma coisa que vai ajudar bastante. Ele colher algumas células desse colo para tentar fazer o diagnóstico precoce. Se ele dá a positiva, basicamente, ela procura uma assistência de saúde, o médico, o ginecologista, quem for, porque existe uma região específica ali, o colo do útero tem dois epitélios principais, tem uma parte de glândula e uma parte do epitélio estratificado, tem uma junçãozinha entre os dois ali que chama junção escama colunar. A gente colhe o papo Nicolau bem naquela regiãozinha ali. Então, a autocoleta, ela colhe as células que saíram na vagina, que ficaram soltas ali na vagina. Quando dá a positiva e a sensibilidade é muito alta, a gente põe aquele aparelhinho e colhe exatamente no lugar perfeito ali. Então, para o exame de rastreamento, a gente está realmente apostando bastante, principalmente em países mais pobres, onde o acesso é mais difícil. Doutor Fernando, como a gente começou, então, esse programa falando, qual é o principal público dentro do público feminino? É claro que está mais vulnerável ao câncer de colo de útero. O senhor trouxe para a gente, então, esse recorte, não é mesmo, da população feminina. e a gente sabe que, infelizmente, as mulheres mais vulneráveis em uma situação de maior vulnerabilidade social, também, inclusive, estão mais propensas a ter câncer do colo de útero. O senhor acha que as campanhas hoje existentes e promovidas pelo poder público são eficazes o suficiente ou ainda precisaria de uma maior ampliação? Eu acho que as campanhas, elas são eficazes, sim. A gente vê a redução das taxas de incidência da doença nos últimos anos, isso é um fator positivo, então, a gente também não pode achar que está tudo errado. Muitas coisas são boas e quando a gente fala no sistema público de saúde do Brasil e quando a gente fala do SUS, então, o acesso, muitas vezes, a tratamentos oncológicos ainda é um gargalo que a gente ainda tem que conseguir ultrapassar, mas, quando a gente fala de campanhas de prevenção, eu acho que nunca é pouco, a gente sempre pode ampliar e aí, falando em vacinação, eu acho que nós, como médicos, como sistema de saúde e pensando em governo, nós precisamos ser um pouco mais eficazes para levar essa vacinação e aumentar as taxas de cobertura vacinal. Talvez levar a vacinação nas escolas, ir atrás, campanhas de conscientização para mostrar a importância da vacinação e aí eu falo não só das meninas, como também dos meninos. Ainda existe muito tabu, ainda existe muito preconceito, muitas vezes que não parte, obviamente, da criança, do adolescente, mas do pai, de não querer vacinar ou de não querer que essa criança tenha acesso à informação pensando em saúde sexual. Então, isso acho que ainda é uma barreira que nós temos que conseguir romper. Então, o governo e nós, como médicos, somos importantes nesse sentido e nós precisamos fazer mais de forma a conscientizar a população da importância da vacinação a ponto de a gente tentar cumprir essa meta da OMS que é chegarmos em 2030, não está assim tão longe, a gente está falando aí de daqui a seis anos, a gente ter aí mais de 90% dos meninos e meninas vacinadas antes dos 15 anos de idade. Então, eu acho que hoje nós temos sim boas campanhas, nós estamos indo no caminho certo, mas a gente precisa intensificar a cobertura vacinal, intensificar a conscientização e levar talvez mais próximo da criança e do adolescente, talvez no ambiente escolar, as campanhas de vacinação a ponto de a gente conseguir aumentar a cobertura vacinal. Dr. Luiz Fernando, ainda é um tabu realmente muito grande no nosso país a vacinação de HPV, não só em meninos, mas em meninas também, quanto mais cedo, pior ainda. O senhor percebe isso independente da classe social, por exemplo? Muito, muito. A gente, eu acho que informação é poder. A gente realmente ainda tem muita gente, acho que a importância desse programa para levar mais informação para as pessoas. Porque foi o que você falou, independente, eu tenho caso na família que não quer vacinar a adolescente porque, ah, não, não precisa, não sei o que, a reacina da reação, e realmente a gente é uma outra briga que a gente enfrenta. Entra governo, sai governo, alguns governos ali não apoiam alguns tipos de vacinação, e aí o problema é quando você não apoia, você não apoia um ambiente vacinal muito bem conhecido. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente continua, a gente precisa falar da importância da vacinação, e a gente está muito longe realmente de conseguir cobrir ali a vacinação adequada da população. Eu acho que um tabu que a gente tem que quebrar é essa questão que muitos pais acham que você levar a vacinação para a escola, você vacinar crianças e adolescentes, você vai estar estimulando a ele iniciar a vida sexual. Não é isso. A gente sabe que a importância de você prevenir, você vacinar contra o HPV é exatamente antes do início da vida sexual e por isso a faixa etária da vacinação é essa, dos 9 aos 14 anos, antes da criança, da adolescente iniciar a vida sexual. E de forma alguma vacinar ela vai estar estimulando para começar mais precocemente. Então é isso que eu acho que a gente tem que ser mais enfático, levar essa informação dos pais para quebrar esse tipo de tabu e a gente conseguir aumentar a cobertura vacinal. Até porque é como qualquer outra vacina, que está previsto no calendário para as crianças e adolescentes, por exemplo, que todas as crianças têm que tomar independente. Isso não significa que você vá pegar ou está propenso. Realmente é uma questão que está no calendário e tem que tomar, se está à disposição. Agora, doutor Fernando, doutor Luiz Fernando, aqui na Assembleia Legislativa foi instituído, então, o dia estadual pela lei 17.431 de 2022, o dia do combate prevencial ao câncer de colo de útero. E aí isso acontece e fomenta uma série de campanhas por todo o estado, em diversas cidades. A gente sabe que a disseminação desse tipo de informação, ainda mais em cidades do interior, é, digamos, mais complicado. O estado de São Paulo, infelizmente, mais, infelizmente não, mas 80% do nosso estado é composto por cidades do interior, cidades realmente muito pequenas, ou seja, essas informações que chegam com mais facilidade nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, não representam mais de 80% da realidade do estado de São Paulo. Perfeito. Acho que a gente é um país muito grande, a gente é vulnerável, a gente é mal acostumado em São Paulo de grandes centros de ter tudo na mão e não é a realidade. a gente faz algumas campanhas no HC de cirurgias em lugares remotos, a gente vê o quão difícil é o acesso à saúde nesses lugares. Ah, mas por que a senhora nunca colheu o Papa Nicolau? Porque não tem consulta, não tem médico, na minha cidade não tem médico, médico mais próximo é não sei aonde. Então acho que também tem um pouco dessa importância. A gente começou a falar um pouco de sexualidade e quando a gente estuda a história do contraceptivo, é muito parecido. Em 1960, quando ele surgiu, tinha um tabu muito grande de ir ao ginecologista para tomar contraceptivo porque você vai estar estimulando a pessoa a ter relação sexual. E a gente sabe que a sexualidade é bem mais complexa do que isso, não é a vacina de fato que vai estimular qualquer tipo de comportamento ali, eu acho que isso é super importante também. quando a gente fala quando a gente fala dessas diferenças interregionais entre capital, interior, entre região, por exemplo, sudeste, norte, nordeste, a gente vê muitas diferenças às vezes dentro da nossa cidade de São Paulo. A cidade é diferente, então eu tenho a experiência de trabalhar tanto no serviço público quanto privado e a gente vê como o perfil da paciente é diferente. No hospital público, eu pude trabalhar durante um tempo no Instituto do Câncer das Estudadas Clínicas, a gente vê uma prevalência alta de câncer de colo de útero. Quando a gente vê na rede privada de São Paulo, é uma doença mais rara. Então, para você ver que dentro da mesma cidade, pacientes que às vezes moram com poucos quilômetros de distância de uma para a outra, então a gente não está falando de uma distância física, a gente está falando de uma distância social mesmo, de acesso à saúde, de acesso à informação, de educação, porque dentro da mesma cidade a gente tem duas realidades diferentes e a campanha do Janeiro Verde é para a gente tentar diminuir essa distância entre a população que hoje tem acesso à vacinação, a exames, a ginecologista, a exames de rastreamento de HPV, a tratamentos adequados da doença com oncologistas em grandes centros oncológicos daquela paciente que às vezes aguarda um ano para passar em consulta com um ginecologista no posto de saúde. Então, a gente reduzir essa distância social que ainda é um fator super importante para a gente ter taxas altas de incidência e de mortalidade da doença no nosso país. Até porque a falta de conhecimento leva ao medo. E grande parte, nós sabemos, dessas mulheres, principalmente de classes mais vulneráveis, tem muito medo de ir ao médico, medo de fazer o Papa Nicolau, medo de fazer exames ginecológicos, justamente pelo desconhecimento e aí não é só falta de informação, mas muitas vezes é por desconhecimento do próprio corpo, né, doutores? Perfeito. É isso, a gente vê pessoas que, principalmente assim, eu acho que o ginecologista ele é uma especialidade que a mãe deveria levar a adolescente para conversar com o ginecologista pela primeira vez, acho que tem um papel fundamental do pediatra aqui, é ir começando orientando essa adolescente que em algum momento vai precisar procurar o ginecologista. Muitas vezes, como a gente está comentando aqui, o ideal é que ela procure um ginecologista ou até o pediatra que orienta o uso da vacinação, porque provavelmente ela acha que deve ir no ginecologista só depois que ela começou a namorar. E não é verdade, algumas vezes ela tem que ir no ginecologista até para ter essas orientações iniciais, como controlar ciclo e tratar esses sintomas iniciais, o corpo dela vai mudar demais entre a adolescência, os sinais puberais, tudo isso que vai acontecer. Então, essa transição, que é uma transição entre saída e biatria, que é a pediatra que trata adolescentes, e entrar no ginecologista, muitas vezes são mulheres que não vão no médico. Ela deixou de ir no pediatra porque não tem mais oito anos, sete anos, e ainda não foi no ginecologista porque ainda não começou a namorar. Então, o que fazer com essa criança barra adolescente que tem entre nove e quatorze, que deveria ser a fase ideal para ela vacinar, ter orientação, receber uma cartilhazinha, olha, existe um vírus, nananana. E até mesmo aí, desculpa interromper, doutor, mas até aí a importância da escola nesse momento. Era exatamente o que eu ia falar. Quando a gente tem, às vezes, deficiências dentro do sistema de saúde, a criança, às vezes, não tem o pediatra que acompanha mais, às vezes, ainda não está passando com o ginecologista, a gente sabe que nem toda criança, nem toda mulher tem acesso ao sistema de saúde, tem um médico para acompanhá-la, mas toda criança tem acesso à escola, pelo menos a gente gostaria que fosse que toda criança adolescente frequentasse a escola. Então, qual o ambiente melhor do que a escola para trazer essa informação? Então, novamente, o quanto levar a informação, a vacinação, a discussão sobre saúde sexual, saúde da mulher para dentro da escola é fundamental aqui nesse ponto quando a gente está falando de meninas e mulheres que às vezes saíram do pediatra, que ainda não tem um acompanhamento ginecológico, mas que no dia a dia da escola ela pode sim obter essa informação e muitas vezes através desse conhecimento é que ela vai levar à vacinação e à prevenção. E aí eu gostaria da opinião dos senhores sobre a relação entre o câncer de colo de útero e, por exemplo, o que tem sido divulgado, digamos, até que massivamente sobre a utilização da PrEP e do PrEP e do PEP, por exemplo. Porque, então, tem esse remédio que é tomado, previne teoricamente contra o HIV, mas e as outras doenças também? É eficaz também? Não, a resposta é não. Acho que, assim, as doenças sexualmente transmissíveis, elas basicamente existem uma gama enorme dessas doenças. A gente faz muito diagnóstico de clamídia, de Neisseria gonoidae, que é uma outra doença ali que causa no colo. Ainda tem muita sífilis, ainda existem outras doenças que estão relacionadas à relação sexual. Essas doses que são ali antes do risco, acho que aqui tem dois pontos principais. quando a pessoa sabe que vai entrar em algum risco e quando se fala de HIV, realmente existe toda uma estrutura para evitar que você tenha contato com o vírus e aí tem todas as repercussões. Agora, existe um grupo de pessoas que vão ser expostas a outras doenças que passam durante a relação sexual e a gente está falando do HPV, que é uma super silenciosa e que causa esse número de doenças que a gente... é o câncer de colo e a repercussão do câncer de colo. Então, a primeira coisa é não, ela não está salva de doenças que podem passar ali durante a relação sexual. Existem doenças gravíssimas que ela pode pegar, além do HPV. Quando você fala desse tipo de coisa, quando você libera realmente o tratamento, você não abre mão do preservativo porque existem outras repercussões, por exemplo, como a gravidez indesejada, como outras doenças que passam pelo sexo. Então, e aí, a gente entra também num grupo de pacientes que precisam de ajuda quando tem a relação desprotegida para tomar a pílula do dia seguinte, para evitar a gravidez. Existem tratamentos quando você pegou a doença no início ali para você evitar doenças mais graves como o uso de antibiótico. Então, eu acho que realmente a disseminação, eu acho que existe um ponto positivo de evitar a transmissão de HIV com os kits ali que são pré-exposição porque é uma doença muito grave, mas a gente nunca pode esquecer do lado de outras doenças que podem aparecer. O senhor, por exemplo, comentou que já trabalhou no sistema público também, acompanha isso? Então, pessoas que desconhecem, tem falta de informações, então acham que estão seguras por tomar a PrEP ou a PEP e acabam se desprotegendo para outras doenças como nós estamos falando aqui agora. Sim, o doutor Luiz Fernando foi super feliz em destacar a sífilis, né? A gente viu um aumento da incidência dessa doença que é uma doença sexualmente transmissível, é uma doença que é curável, ela tem um tratamento que é até relativamente simples, que é com a penicilina, mas que em estágios mais avançados ela pode trazer sequelas. Então, a gente não está falando de uma doença banal, de uma doença tola que a gente pode deixar, né? E não precisa ter esse cuidado. Então, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição do vírus HIV, ela é super efetiva, ela tem sim o seu público-alvo, então, a gente não está falando que ela deve ser desprezada, muito pelo contrário, ela tem um papel muito importante em redução da incidência da transmissão do HIV em população de mais alto risco, mas a gente está enfatizando que é uma prevenção exclusivamente para o HIV. O uso da PrEP não previne HPV, não previne outras infecções, outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, ela deve ser sempre acompanhada de outros métodos preventivos, especialmente o método de barreira que é o preservativo para a prevenção dessas outras doenças, e da gravidez indesejável que ainda é um problema para a nossa juventude, meninas que às vezes ainda estão na escola, que engravida, e você acaba fazendo, tirando ela da escola, ela acaba não conseguindo ter uma formação, não consegue se inserir no mercado de trabalho, traz problemas socioeconômicos, psicológicos para toda uma família, então, o preservativo, ele tem muita importância, mesmo naquelas pessoas que ainda, que podem fazer o uso da PrEP como prevenção do HIV, mas o preservativo tem esse papel de prevenir outras doenças e a gravidez indesejável e ele não deve ser substituído de forma alguma. Gostaria de agradecer demais a presença no Alespe em Pauta de hoje do doutor Fernando, doutor Luiz Fernando também, que nos acompanharam, foi um grande prazer, obrigada pelos esclarecimentos. Prazer o meu, estou sempre disponível para o que vocês precisarem, muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço e parabéns pelo tema. Muito obrigada, nós agradecemos, claro, a sua audiência que nos acompanhou até aqui e você já sabe, a gente pode se encontrar ao longo da programação da Rede Alespe. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro